É um prazer muito grande falar com o Sr. Farid aqui na porta do Hotel Ibis e nós estamos com uma mostra de artesanato aberta ao hotel e ao público em geral. O Sr. Farid será muito bem-vindo. Legal, e você é idealizadora do projeto Sarau Paulistano, é isso? Sim. Quanto tempo já existe esse projeto? Quatro anos. Quatro anos. Ligado à área de cultura e ligado à área de artesanato também. Sim, nós temos a associação de inclusão social e temos um programa de TV que é veiculado pela TV Guarulhos. Legal, e quem quiser entrar em contato com você, Vilma Proença, entra através de um WhatsApp, pode ser? Pode ser, e o telefone direto é da Beth Lima, que é 986-54-3195. E o YouTube também, programa Sarau Paulistano. Legal, e esse 971-488-224? É o meu. É o seu, Vilma Proença. Isso, pode ser também. Adiciona no WhatsApp que a gente vai conversando. Legal, vou mostrar o cartão aqui para ficar legal. Aí, ó, associação Sarau Paulistano, inclusão pela arte e cultura, programa Sarau Paulistano, TV Guarulhos. Tá aí, Beth Lima, diretor de eventos 986-54-3195. É a Vilma Proença, idealizadora do projeto 971-488-224. Prazer em conhecê-la, Vilma Proença. Pode marcar uma entrevista com a Beth Lima também. Legal, fica o convite aí. Valeu, obrigado. Obrigada.